Bom, então a gente já viu definição de posição, definição de velocidade média, vimos que as duas coisas são grandezas vetoriais, e agora a gente vai ver o conceito de velocidade instantânea, certo? Então, velocidade média é velocidade que você tem que definir dois instantes de tempo para você ver a posição nesses dois instantes de tempo, e então conseguir calcular a velocidade, que é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Agora, e se a gente quiser saber a velocidade em um único instante de tempo, velocidade instantânea? Como é que a gente faz? Bom, no jeito gráfico, eu vou mostrar, vocês têm um vídeo sobre o jeito gráfico com o GeoGebra, que é o próximo vídeo, mas eu vou mostrar aqui um jeito bem rápido e simples, só para introduzir a anotação, ok? Então, aqui eu tenho um gráfico de posição, digamos, em metros, e tempo em segundos, e aqui está aquela nossa mosca que está lá no LHC, e ela faz assim. Então, você tem aqui um instante de tempo A, um instante de tempo B, e daí a gente viu que a velocidade média de uma partícula, que a gente estava chamando de velocidade média sim, era delta X por delta T, Então, nesse caso, seria a velocidade média entre A e B, XB menos XA, dividido por TB menos TA. Muito bem, agora, se você quiser saber a velocidade, no ponto A, a velocidade instantânea, como é que você faz? Bom, o que você faz algebricamente é assim, você faz velocidade nesse ponto, é o limite da velocidade média, tomando o delta T indo para zero. Então, você está fazendo esse delta T ficar muito pequeno, muito, muito pequeno, e você vai olhar esse delta T nesse instante de tempo que te interessa, que é no instante de tempo TA. Então, isso daqui a gente pode escrever como limite de delta T indo a zero, de delta X, delta T. Então, isso daqui é a definição de derivada, a gente chama de TX, DT. Então, não se preocupem, que se vocês não fizeram cálculo 1 ainda, a gente vai, eu vou explicar para vocês o que vocês precisam saber de cálculo para esse curso, ok? Já vamos ver o que vocês precisam. Mas esse DX, DT, pensem que é um delta muito pequeno, um delta muito pequeno e um delta muito pequeno. É uma coisa, é um delta T infinitesimal, ok? Então, o que você está fazendo, na verdade, é o seguinte, você está pegando essa velocidade média aqui, que era velocidade média aqui, que era coeficiente angular dessa reta, né? Delta X, delta T. O que você está fazendo é pegar nesse ponto B e trazendo cada vez mais próximo do ponto A. cada vez mais próximo, vamos dar um salto aqui, colocar o ponto B aqui, até que o ponto B coincide com o ponto A. E o que você tem? Você tem essa reta aqui e o coeficiente angular dessa reta te dá a velocidade instantânea no ponto A. E essa reta é uma reta que tange a curva. Ela só passa por esse ponto A, ok? Enquanto essas outras retas são retas secantes que cortam a curva em dois pontos. então, essa interpretação gráfica, eu vou mostrar um pouco mais para vocês no próximo vídeo do GeoGebra, e essa interpretação algébrica para a qual a gente simplesmente definiu que a velocidade instantânea é o limite da velocidade média quando se dá tanto a T0 e a gente deu o nome para ela de dx dt que vocês agora sabem que se trata de uma derivada.